E como que chegou por isso? É, o Porta, como que foi que chegou o Porta? Então, eu postei minhas músicas na internet. Nessa época, eu namorava o Gregório, que... E não tinha Porta ainda. Mas era isso. Eu era, nesse momento, muito a namorada do Gregório. E aí, eu... Só que eu tinha essas paradas. Eu tinha essas músicas que eu tinha feito e tal. E aí, eu postei. Até foi, tipo, primeiro pelo Parafernália. Eles postaram o oitavo andar. A gente gravou várias. Eles postaram só o oitavo andar. Depois, eu postei junto com o Ian, lá do Porta, as outras. E deu super certo. E aí, enquanto isso, os meninos estavam organizando a coisa do Porta. E aí, o Ian... Isso foi muito importante pra mim. Não foi, tipo, o Gregório, sabe? Foi o Ian e o Kibe, eu acho. Chegaram pra mim e falaram. A gente quer muito que você participe como atriz. Aí, eu falei. Mas vocês não me viram atuando. Vocês me viram tocando violãozinho, cantando. Assim, a gente... Não, a gente sabe. A gente quer você. Aí, eu... Tá bom. Botei a cara. E aí, botei a cara... Mas você não tinha vergonha? Aquela timidez? Ou você também não tinha nem ideia da proporção que aquilo ia tomar? Nossa, eu não tinha a menor ideia da proporção que aquilo ia tomar. Mas eu acho que... Qual foi a proporção que tomou que a gente tava de fora ou não tá ligado? Cara, foi muito. Nessa época, era tipo... É porque foi quando teve uma coisa de... Foi um tipo de humor que apareceu que eu acho que as pessoas estavam muito querendo ver, sabe? Sim, mano. Porque era tipo... Foi a primeira vez que fizeram pro YouTube uma coisa de humor, tipo... Bem feito, né? Bem feito. Bem feito, pá caralho. Já tinha tido, obviamente, coisas, tipo... E era foda. O próprio... Ah, não. Enfim, tipo, mil coisas. Mas, cara, foi muito legal. E assim... E aí, foi junto com a coisa do... Do Monomania e tal. E... É isso, 2013 foi... Mano, casou o estrago, né? Eu brinquei aqui, tipo... Ah, eu sou adorável, o Brasil me amou. Em 2013 foi o ano que o Brasil me amou. Foi, mano. O ano que o Brasil me... É, 2014 o Brasil já me odiava. Mas o 2013 foi o Brasil me amou. Você sente que te odiaram? Não, eu acho que... Tudo que é da internet tem... As pessoas te amam. E aí, é assim que as pessoas te amam. Eles amam até conhecido. Até você ficar conhecida. É te odiar. Isso. Tipo assim, assim que você... Que a galera gosta de você. Agora é assim. Não, agora. Ela é podre. E eu vi, tipo, algumas mesmas pessoas, assim, que gostavam. E nada mudou. Mas o que mudou foi que agora todo mundo tá gostando. Aí, tipo, não gosta mais. Não gosto mais. Virou modinha. Aí, depois, quando esquecem de te odiar, aí você é cool de novo. Porque esqueceram de você. Então é, tipo, uma eterna... É isso mesmo. É isso mesmo. O eterno vai e volta, né? Que loucura. Eu gostava muito de ver os vídeos que você participava. Porque eu gostava muito daquele seu semblante. E você, tipo... Aquele lance, você sentar pra tocar o violão, tipo assim... Tipo, vai, gente. Eu só tô aqui pro meu violão. Vambora, vai. Era muito bom essa energia que você demonstrava ali. E foi um lance, né? Eu tava muito focado em YouTube. Porque ainda não fazia vídeo. Mas eu assistia muito. Consumia muito. E essa época de Porta dos Fundos... É que eu não lembro o dia que soltava. Era duas vezes na semana. Uma vez na semana. Mas eu lembro de parar. De assistir mesmo, assim. E consumir a parada. Tipo, não tinha o lance do Spotify pra ouvir os sons dela, por exemplo? Não. Pelo menos eu não via por lá. Você via no YouTube. Era o lance. YouTube, YouTube, YouTube. Eu acho que Porta dos Fundos foi o maior sucesso no YouTube, né, cara? Ah, tipo, empresarial, assim... Pô, eles chegaram com uma estrutura montada nessa época que a gente só fazia vídeo... Como, mano? Com GoProzinha, caminhãozinha pra... Chegaram pra revolucionar. Mas deve ter sido... Foi louco essa época da sua vida. Como foi ficar famosa? É, essa ficou muito famosa, mano. Cara, é muito bom e horrível também. Qual que é a parte boa ou qual que é a parte horrível? Cara, a parte boa é que você ganha dinheiro, né? Isso é ótimo. Isso é bom. E, tipo, agora, eu acho que eu tive muita dificuldade de lidar com ser... Acho que eu não tenho muita vocação pra, tipo, ser diva e nananã. Eu comecei a fazer... Eu fiz a turnê do Monomania e começou a ficar meio esquisito, assim. Porque eu sentia que muita gente ia mais pela gritaria... Tipo, mais porque eu... Perguntando se era stand-up. Era o meu disco, sabe? Tipo, show. Perguntando, ai, mas e o stand-up? É... E ia balançando o van e não sei o quê. E aí, tipo, invadiam o camarim. E, tipo, aí tinha a coisa de que as pessoas queriam tirar foto. Elas não queriam trocar uma ideia. Nem olha na cara, né? Nem olha direito na... Você se sente um Mickey, sabe? E... Mas você sabe que você vira por algum momento, né? Eu trouxe um Mickey. É, você vira um Mickey. E eu não tenho vocação de Mickey, eu acho, sabe? Então, no meio, foi... Eu até hoje não sei, assim. Foi aí, talvez tenha sido a coisa mais burra que eu já fiz. Mas, assim, quando eu mais tava ganhando dinheiro e, tipo, me dando bem. Eu parei a turnê no meio. Porque eu, tipo, tava pirando. Tava pirando, pirando. Você cuidou de você, então, pô? Pirando, pirando, real, assim. Falando, cara, o que eu amava fazer, que era tocar minhas músicas, eu tô, tipo... Não tô gostando. Não tô gostando, sabe? E eu não entendia por quê. E aí eu dei esse tempo. E hoje em dia, eu sou muito mais nichada, sabe? Eu sinto... Eu acho autêntica. Autenticidade. Não acho nicho. É, cara. Mas eu sinto que as pessoas que gostam, gostam de verdade. E eu sinto que tem uma relação muito mais horizontal entre quem tá me ouvindo e quem... E eu, sabe? Não é uma coisa de, tipo... É, eu sou o Mickey. Agora estamos os dois na Disney, entendeu? Entendi. Descobrindo junto. Eu acho esse é o caminho, mano. Esse é o caminho. Faz uma piada, outro faz uma piada. Aí a pessoa chega... Cara, não tem nada mais maneiro do que alguém chegar pra você. E você acha, essa pessoa vai vir tirar uma foto. E a pessoa vem e fala uma parada sobre o seu trabalho. Nossa, isso aí é maravilhoso. E aí você fala, caralho, era isso. Era sobre trocar. Não era sobre, tipo, tirar uma foto. Porque volta e meia, você vai tirar uma foto. E você vê, assim, a pessoa depois, assim... Qual é o seu nome? Ou qual é o seu nome? Não, isso acontece muito. Tipo, nem sei quem você é, mas já tá todo mundo tirando foto. Tira a foto aí. E quando... Vocês já levaram... Vocês já levaram um toco? Tipo assim, que vocês não pediram? Que foi... Tipo assim, isso já aconteceu comigo umas três vezes. Que é, vem um grupo. Aí todo mundo... Ah, quero tirar foto, quero tirar foto. Aí vem a... Uma delas fala assim... Ai, tá bom, eu tiro. Como se ela fosse mais evoluída. É. Porque ela não quer tirar foto. Aí a galera fica assim... Não, Mirela. Vem, Mirela. Vem na foto, assim. E aí você assim... Poxa, Mirela. Pode vir. Cara, eu sou tão podre que você não quer nem tirar uma foto comigo, Mirela. E a Mirela não vem. Eu acho que a Mirela, ela só quis mostrar pros amiguinhos dela que tipo... Ai... Vou ficar pagando a pau. Fazer scanaling shopping. Fazer scanaling shopping. Vai logo, gente. Eu tiro essa foto pra acabar logo. Não, o pior, o pior é quem vai tirar foto e fala assim... Mano, eu não sei quem é. Quem é, mano? Quem que é? Vai, vai, vai logo, vai. Na nossa câmera. Que você tá tirando foto com esses caras de ótimo. Quem é vocês, mano? Quem é vocês? Aí a gente fala... Vai, tira a foto aí, amiga. Por favor. Sempre a gente tá na correria. A gente parou pra trocar uma ideia. A gente tá lá brincando. Sempre tem alguém... Quem é? Quem é esses caras, pelo amor de Deus? É o toco que você não pediu por ele. É, eu tô... A gente tá lá dando uma atenção. A pessoa te chama pra conversar e fala assim... Olha, só pra avisar. Eu não quero ficar com você. Foi você que... Como assim? Por que eu levei esse toco? Mas isso é a gente falando... Ninguém vai entender porque não tá nessa posição. Vocês não são famosos igual nós, né, meu? Ai, desculpa, gente. Vocês não são famosos. Mas chega uma hora que buga mesmo. Toda hora chegam umas pessoas... Eu amo quando chega e falam uns bagulho da hora. E falam as coisas. Às vezes eu falo, mano, obrigado. Você fez meu dia, mano. Cara. Quando fala que me acompanha há muito tempo ou que mudou alguma coisa na vida dele ou um episódio que marcou a vida dele, eu falo, caralho, é isso aí. Não tem nada mais lindo, cara. Agora as pessoas que chegam toda descaralhada, assim, eu falo, pô... Quando não sabem, tipo... Me trata com carinho, mano. Me trata com carinho. Eu sou adorável. Me dá um abraço. Pode me dar um abraço. Vamos trocar ideia. Mas tem gente que chega já, tipo... Cara, mas é exatamente isso. Quando vem uma pessoa... E tudo bem, pode tirar foto depois. A questão não é a foto. A questão é você ver que a pessoa veio pra trocar uma ideia. Pra, tipo, falar, pô, aquela sua música. Tipo, isso. Uhum. Tipo, foi do meu namoro. E você fala assim, caralho, que foda. Eu fiz pra isso. Eu fiz pra tocar as pessoas. Então, é muito lindo ver quando toca. Só que quando rola essa parada de... Deu me sentir... Tipo, é isso. Deu me sentir meio um... Aí te botam. Aí a pessoa te bota aqui. Aí a pessoa pega, sabe? Tipo, de um jeito que você se sente meio que um objeto. Eu e o Igão, a gente brinca às vezes quando acontece um tipo de situação dessa. É, muito pessoal... Codorna. Mas a gente fala, mano, tô me sentindo uma codorninha. Uma codorninha. É porque todo mundo te pega e te empurra pra lá e vai pra cá e dança e grava sei lá o que e vai pra lá e volta pra cá. Meu Deus, eu tô me sentindo um boneco aqui, velho. Isso às vezes me dá uma crise de existência de tipo... Caralho, mano. Pera aí, eu sou um ser humano, porra. Ah, vocês tão me empurrando, vocês tão me tratando igual um bichinho aqui. Uma codorna. É, é. O efeito codorna. O efeito codorna. O efeito codorna. O efeito codorna. Isso rola muito. Mas é foda falar disso que as pessoas não entendem. Não. Tá reclamando. Tá reclamando. Não é isso. Não é isso. É muito lindo se comunicar. E é muito lindo saber que você se comunicou. Só que se comunique com a gente também, sabe? Porra, velho. Eu quero me comunicar, sabe? Foi isso que fez você gostar de nós. Esse lance. Né? Aí na hora que você me vê, você perde isso comigo. Aí eu fico me sentindo uma codorna. É verdade. Outro dia, a menina nem queria nada comigo de, tipo, dar ideia nem nada. Mas eu passei por uma menina, ela falou assim, Ei, Gal, o dia dos namorados tá chegando, tá doidinho pra tomar a cadeirada, né? E aí, mano, isso ela me pegou. Eu falei assim... Ela sente, ela gosta. O que é isso? Você agora é... Mano, vamos jantar, se pá. Mas tipo assim, porque a pessoa foi mó da hora, tá ligado? Ela te surpreendeu. Já preparou o sapatênis. Pô. E o... E o... Não sabe? Isso aí é... Pedra na vesícula. Então. Ai, por falar nisso. Que... Não, pode deixar cima da mesa. Pode deixar. Ah, é porque eu fico achando que ter um cantinho assim é muito a imagem do... Da... Do fim de linha. Só que você... Só que deixar no chão parece que você tá indo muito... Tá se humilhando pra viver. Não, né? Não, eu vim... Tomar uma agora. É verdade. É pior ainda, né? Eu vou deixar aqui mesmo. Você tem toda a razão. Já tá acabando mesmo. Então... Nossa, mas é exatamente isso, assim. E aí foi isso. Eu me reapaixonei por me comunicar e por ter gente que gosta do meu trabalho. E hoje em dia, tipo, o meu diálogo com gente que gosta do meu trabalho é de zoar. É de zoeiro. Mas vocês estão se encontrando bastante? Porque teve um momento, vai... Isso eu falando, vai. Eu posso estar falando de forma burra também, porque eu também não acompanhei afinco. Mas teve um lance de quando você apareceu no porta, aí você saiu do porta. E aí, beleza. A gente não ficou sabendo tanto da Clarice. Aham. Você fez algumas coisas aqui e ali. E nesse meio tempo você tava fazendo o quê? O quê que você tava, tipo... Tava se reconectando, se reencontrando, voltando a compor. O quê que você tava fazendo? Então, eu tava fazendo muitas... Eu me entedi um pouco fácil de fazer a mesma coisa. E eu fiz o meu segundo disco. E aí entrei em turnê, que foi o problema meu. E é isso. O Monomania, que foi o primeiro disco, ele era sobre... Primeiro amor, nananã. O problema meu é bem sobre você se entender, tipo, no... Na desilusão... Tipo, acabou e... E eu comecei a... Eu casei com 19 anos. Tipo, casei assim... Juntei com o boy, tipo... Minha mãe também fez isso. Até os 25, 26. Então, tipo, quando eu saí, era meio... Outro mundo. O que... Onde estou? O que que é? Calma, agora eu sou uma adulta. Espera aí. É, exatamente. Estou sozinha. E é tipo tudo, assim. Se entender como independente. Você foi reaprender as coisas. Foi reaprender as coisas. Ah, colherzinha. Como... Comi papa, né? Mingau. Como é que sai? É, exatamente. Tchau, tchau.